É a primeira visita de um chefe de Estado a Gaza desde 2007. O Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Tani visitou esta terça-feira o enclave palestiniano. O emir do Qatar aterrou num aeroporto egípcio, antes de se dirigir de carro a Gaza para se encontrar com os responsáveis da autoridade palestiniana. Uma viagem sob um forte dispositivo de segurança. O Sheikh Hamad deverá inaugurar um projeto de reconstrução da cidade orçado em cerca de 200 milhões de euros. O Qatar tornou-se uma das principais fontes de financiamento do Hamas desde que o movimento deixou de estar sediado na Síria e passou a apoiar o povo sírio na sua luta pela liberdade e pela democracia. Esta visita é um marco histórico que põe fim ao isolamento do Hamas, movimento islamita considerada uma organização terrorista pelo Ocidente e que governa a Gaza.